Uma nova Rondônia. Um novo governador. Olá! Está chegando o grande dia. O dia de você votar no 15 para ver Rondônia, sacudir a poeira do passado e dar um salto de desenvolvimento em todas as áreas. Nada segura o crescimento de Confúcio em todo o Estado. Confúcio lidera as pesquisas eleitorais porque reflete o anseio de quem quer uma nova Rondônia na educação, na saúde, na segurança pública e na geração de oportunidades de emprego. O apoio à campanha de Confúcio vem de todos os lados. Na última terça-feira, lideranças empresariais, cristãs e comunitárias se reuniram em Ariquemes para, em alto e bom som, dizerem que toda a cidade está com Confúcio, que foi prefeito do município por duas vezes, reeleito com 73% de votos. Como autoridade eleita pela vontade popular, entrego a ti, Senhor Jesus Cristo, de forma definitiva e revogável, a chave desta cidade. Declaro também que estão nulos todos os pactos, acordos, feitos nesta cidade de forma consciente ou inconsciente, por autoridade ou não, que contrariem a vontade de Deus. Ainda nesta semana, servidores públicos estaduais da área de segurança pública e lideranças de vários segmentos organizados de Porto Velho se reuniram para declarar apoio incondicional à candidatura de Confúcio. Ele tem atendido da melhor maneira, da melhor forma o povo cristão aqui da cidade de Ariquemes. Nós não temos que reclamar nada de Confúcio Mudo, mas ele é um merecedor, porque Ariquemes teve uma grande mudança aqui em Ariquemes. E assim, toda a cidade do interior vai ser também mudada, porque ele tem coragem de trabalhar, ele faz, ele não é capaz, ele faz. Eu tenho certeza que ele vai transformar o estado de Rondônia com a benção de Deus. Confúcio vai ser o novo governador. Essa é a vontade do povo. A população está de olho no futuro. Rondônia quer um governo novo, porque sabe que pode muito mais. Com Confúcio no governo, a marca Rondônia será divulgada no Brasil e no mundo. Faça como eu. Vote 15. Vote Confúcio, o governador do desenvolvimento com justiça social. Rondônia tem vocação para crescer. Dos estados da Amazônia, é o mais privilegiado. Tem uma boa estrutura viária, tem rede de comunicação, e agora, com a construção das hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, vai ter fartura de energia. A proximidade com os mercados dos países andinos, e a perspectiva de abertura para a saída para o Pacífico, e ainda, a hidrovia do Rio Madeira, abrem um grande corredor de exportação para os países da Ásia e Europa. Na agricultura, por exemplo, Rondônia tem tudo para ser ainda mais produtiva. Embora a produção e a produtividade agrícola se mantenham em contínua expansão, a renda dos produtores rurais hoje é crítica. Mais de 85% das propriedades rurais de Rondônia são pequenas, com menos de 100 hectares. São 120 mil famílias trabalhando de sol a sol para garantir o sustento e ajudar o Estado a crescer. Mas esses produtores estão abandonados e com cada vez menos estímulos para permanecer no campo. Não possuem nenhum tipo de apoio, crédito, assistência técnica, nem ao menos os documentos da própria terra. Quando existe auxílio do governo atual, ele vem na forma de troca de favor. E favor com a intenção eleitoreira. Não é assim que faremos uma Rondônia melhor, com mais justiça e oportunidade para todos. O atual governador fez nós gastar bastante dinheiro, garantiu três anos de assistência técnica. Nunca mais nós tivemos nenhuma visita de um técnico. Só ficou no papel. E não estou falando só de mim, não. Eu estou falando aqui, mas lá nas 60 tem muitos produtores que também acreditou nesse governador atual que está aí, só deixou nós no sofrimento. O governo atual não vem cumprindo com as suas promessas, não vem agradando ao agricultor, porque ele nos prometeu meios de melhorar a qualidade do solo, que seria o calcário. Não mandou esse calcário. Só prometem, só prometem que vai vir e passa ano, e passa ano, e o agricultor fica aqui isolado. Aí a gente tem muito a perder com isso. Seria melhor se tivesse um terminal pesqueiro preparado, com um bom administrador, era bom para nós, pescador. O governo que disse que mais mudou aqui dentro de Rondônia, ou que mais lascou com a nossa classe de pescador, foi o caçal. A gente se engana muito. Naquele dia, eu saí falar comigo, por isso que em eleição, o cara chega e fala com a pessoa, e depois que o senhor foi eleito, o senhor acabou com os pescadores. Na verdade, o pequeno produtor rural rondoniense foi abandonado. As terras não têm documentos, não há financiamentos, nem assistência técnica. Muita coisa errada. E o atual governo não fez nada para arrumar. Teve tempo suficiente, mas não criou nenhuma linha de ação jurídica, fundiária e ambiental para solucionar essa situação tão grave. O produtor rural precisa de respeito e de condições para trabalhar. Rondônia foi criada dentro desse princípio. Uma leva de brasileiros, pequenos produtores de todos os estados da federação e pequenos empreendedores vieram para cá para construir um novo estado. Praticamente um novo Brasil. Aquele modelo implantado no começo da colonização não dá mais. Os pequenos produtores vieram para produzir matéria-prima bruta, vender café em coco, vender arroz na casca, vender o minério bruto, vender a madeira em tora. Agora, acabou. Agora, nós devemos promover a industrialização dos nossos produtos. Chegou a hora agora das indústrias, das agroindústrias, para que o agricultor possa ganhar mais dinheiro. E a pequena agricultura familiar deve ser modernizada. Adubo, calcário, boa semente, boa produção, boa colheta, boa armazenagem. Tudo deve mudar em Rondônia de agora para frente, para que Rondônia possa dar um salto de qualidade, para que a gente possa conviver harmoniosamente desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Confúcio tem um projeto para impulsionar a produção agropecuária de Rondônia. Ele é composto de quatro programas que vão fazer uma verdadeira revolução com desenvolvimento para todos. Coloca os interesses de Rondônia acima dos interesses políticos e partidários. Enfrentar e resolver o grave problema de falta de documentação de terras. Confúcio vai fazer uma verdadeira reforma agrária estadual, intensificando a participação do governo do Estado no programa do governo federal Terra Legal. Confúcio quer transformar Rondônia num novo modelo de desenvolvimento, para isso, vai estar ao lado dos produtores, conseguindo o melhor tratamento das leis ambientais, para que elas sejam justas para todos. Com esse programa, o desmatamento ilegal estará sob controle e as áreas degradadas serão recuperadas. Os agricultores receberão capacitação e apoio para a produção agroecológica. Também receberá apoio para a abertura de agroindústrias. Com os documentos em dia, Confúcio vai democratizar a oportunidade para que todos façam parte desse desenvolvimento que virá. Todos os produtores terão acesso a financiamentos, assistência técnica e melhor renda, inclusive ao pequeno produtor das regiões ribeirinhas, que hoje estão abandonados. Trabalho integrado ao governo federal, aproveitando as políticas públicas federais já existentes e trazendo os recursos para a Rondônia crescer. Vai investir também na melhoria e ampliação da estrutura logística do Estado para garantir o transporte da produção aos mercados internos e externos. Confúcio já foi deputado por três mandatos, tem experiência, tem trânsito em Brasília para trazer mais investimentos para o Estado. Duas palavras mágicas para a Rondônia. Regularização fundiária e regularização ambiental. A maioria de nossas terras rondoniense não tem documento. São posses temporárias. Isso gera muito conflito. Nós precisamos documentar. Qual é a vantagem da documentação? Primeiro, o cadastro bancário, novos projetos de desenvolvimento e mais dinheiro do crédito para todos. Só nesse movimento do documento, a gente melhora e aumenta a economia do Estado ainda mais. A gente quer Rondônia de um jeito novo Confúcio 15 está no coração do povo A gente quer Rondônia de um jeito novo Confúcio 15 está no coração do povo Uma nova Rondônia Um novo governador